Valeu galera, Barra da Rei, estamos aqui com o grande campeão, categoria especial, top rank 2018 do baiano, Dudinha. Dudinha, me fala um pouco aí dessa campanha sua e esse título maravilhoso, altíssimo né? Grande barra, mas top rank é fogo, mas não sabe, isso é só de 60 mil no ranking da Bahia, então é um campeonato difícil. Acabei jogando pra você ter uma ideia aí, com lógica, Gabriel, Dudu e Murilo. Grande campeonato, jogando de alto dia e legal, quem está perto do brasileiro é bom já ir esquentando. E aí, está preparadíssimo pra Caxias? Ainda vou me preparar mais. Sim, valeu, parabéns. Parou, Dudinha. Aê galera, esse aí foi o grande campeão baiano 2018 top rank. Abraço galera, parabéns. E assim o nosso canal, Bala na Rede no Youtube. Com certeza, Bala na Rede no Youtube, pra ver os gostosos aqui do Top Rank. Isso aí, valeu, Dudinho. Obrigadão.